Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Isso é o roteiro que não tem nada Não há nada, só que a gente Diz-diz-diz-diz-diz Quando eu não me perdi, eu não me perdi Eu não me perdi, eu não me perdi Eu não me sasame até Com a pança, não me sasame até Se não está só com a cota, não me sasame até Com a canção do meu irmão, manta rosa, rosa Eu nem matei de 3 anos Eu nem me manta rosa, rosa Eu não matei de 3 anos A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.